Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, tô começando o vídeo dentro do levador. Calma aí. Oi! Pode deixar de ir em um parque? Um parquinho! A gente mora nesse prédio tem um ano já. E em frente do prédio tem um parquinho que tinha tudo pra ser lindo. Só que aí eles desmontaram o parquinho, a prefeitura desmontou o parquinho porque o parquinho tava podre já, tava velho, né? O parquinho tinha de tudo pra ser bonito, mas ele já tava velho. Aí a prefeitura tirou o parquinho, gente. Bem quando a gente se mudou pra cá e demorou um ano pra reformar o parquinho. Aí hoje, finalmente, a Lulu vai brincar. E também, mamãe vai ir no slide. Eu vou no slide grande? É, tem um slide gigante ali que eu tenho medo. E também, tá de choque. Dá choque, por isso que a gente tá de blusa mais quentinha, né? Pra não levar choque. Olha essa estátua. Mãe e minha filha. Eu e a Lulu. Gratidão para as mães do mundo todo. Legal, gostei. Chegamos! É aqui, gente! Finalmente tá aberto. Finalmente! Vamos fazer um tour pelo parquinho. Tem muito brinquedo pra fazer música, que foi algo que eu gostei muito. Olha aí a Lulu. Esse daqui é um tubão gigante. Faz um barulhão. É assim? É assim. Primeiro vamos começar com a parte das crianças menores. Esse daqui é para a criança menor que a Lulu. É, menor que a Lulu. Já tá grande para esse parte, ó. De dois até cinco anos. É. Não, esse daqui é para a criancinha mesmo. Mas a Wendy ainda cabe. Deu choque? Não. Ah! Ah! Legal! Vai! Gente, tem um escorregador gigante. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tamanho da coisa. Olha, é um desafio. Você começa aqui, você tem que pular aqui, aí você sobe tudo isso. Aí você sobe aqui, você tem que escorregar até... Olha isso. Olha o tamanho. Uma pessoa normal ali. Olha o tamanho da Lulu. Menina-aranha. Esse aqui é bom pra praticar, né, Lulu? Na ginástica, subir árvore. Olha. Tem que subir até lá em cima. Essa coisa é tão grande. Vai, eu quero um desses no meu quintal. Vai, eu quero um desses no meu quintal. Tem uma casinha. Vai. Entra aí. Uma casinha. Ah, legal. Ah, ok. Comfitável? Sim. Parece um ninho. Olha, essa parte da cima é difícil. Não tem muito pra pegar com a mão. Então você fica meio antalado ali, tentando subir. Ela já consegue fazer sozinha. Isso, segura. Direitinho. Vai, mãe. Tá andando? Ok. Vai, Wendy. Entalou. Vai dando choque? Levou muito choque, né? Não, não, não. Lulu andou. Gente. Vai chover. Vai chover. Ok, ó. Tá difícil descer e subir. As crianças estão subindo o escorregador. Tá difícil. Eu posso mudar isso. Vou descendo rapidinho. Tu vai descer agora? Tu quer descer? Tem 15 crianças. Vou tirar todas as crianças do meu descer tudo. Tem 15 crianças ali. Vamos. Pronto, Lulu. Esse é o desafio. Começa aqui. Atravessa aqui sem tocar no chão. Mamãe vai fazer também? Tá bom. Começando aqui. Atravessar. Subir aqui. Subir esse. Que é meio difícil. Olha. Lá acima. E descer no slide. Vai. A gente é muito ninja. Ok. Sem tocar no chão. Tá bom. E sem derrubar a Luiza. Sem derrubar a Luiza. Vocês estão combinando até. E agora? Derrubar. E agora. Vou tirar o seu sapato Tira o sapato Pra você escorregar direito O sapato tá enganchando, tem que tirar o sapato Quer tirar? Tira que a gente vai voando Não, tá vendo? Ei, agora já era Aí, perdeu o medo Ai, não é legal Tá feliz? Frente de casa, né Lulu? Toda essa diversão Gente, tem uma prada até pra fazer música Aqui ó Olha aí, e faz um som bonito Toca aí gente E olha, não é só um não, é dois E esse daqui Ele é colorido Aí tem todas as letras aqui do alfabeto E ainda tem um livrinho Ah nossa, já estragaram Infelizmente eles estragaram No segundo dia 2 do parking Já quebrou aqui Mas aqui ó, você consegue tocar A música certinho Sabe, direitinho Que que é Tô vendo ó C, 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 D, E Aí é só procurar, tá vendo? C, C, D Tem as cores Tem as cores É, são Acho que umas Um, dois, três, quatro Umas seis músicas E aí Ei Ok, gostei Vai Lulu A gente tá feliz com esse parquinho É, gostei Agora ela tem um lugar pra brincar Ah, e um lugar bem legal até Olha mano, por sempre me gira muito, cara Para! Chega! Aí eu fico muito tonta Tô bem Tá bem? Tá bem? Tá muito tonta Tá vendo? Vai Lulu, pula Ah Tu consegue pular isso aí Mostra aí Olha, é alto Uou Parque 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 Ok Isso foi uma hora Bom pra Pra gastar a energia da Lulu, né? É Vamos voltar pra casa agora A gente tem Um grupo de pessoas atrás da gente Por isso tem esse barulho Divanto no apartamento E gente, eu queria mostrar pra vocês Uma coisa que chegou aqui em casa Nessa semana Que tem tudo a ver com a nossa rotina Com a nossa vida agora Que a gente agora é fitness, né? Estamos indo muito pra academia Tomando suplemento Suplemento eu falo creatina, tá? E aí chegou na nossa casa essa bike Incrível Tem até TV Bluetooth É muito linda essa bicicleta Deixa eu mostrar direitinho A gente colocou a bicicleta aqui E agora a gente consegue malhar em casa Ó, vai malhar, Lulu? Não? Pra que isso aí? Ok A Yeso mandou essa bike incrível pra gente E ela funciona muito bem A gente tá amando Tá deixando nosso corpo incrível Eu vou trazer pra vocês um modelo aqui Pra poder usar a bike Mostrar pra vocês como ela funciona Mano, essa coisa Essa bicicleta é muito boa Que eu fico aqui 10 minutos Eu já fico muito cansado E dá pra conectar aqui com o celular E eu tô no aplicativo aqui, ó Tem aplicativo Tô no aplicativo O cara tá fazendo o exercício Aí eu posso ligar o som também Porque aqui tem uma caixa de som e tal Mas aí você vai seguindo tudo que ele faz Dá pra aumentar a dificuldade Seguindo tudo que ele faz Vai ser muito bom Johnny já tá ali, gente Usando a bike Tu chega do trabalho Tu entra Faz aqui a tua academia Em casa mesmo Só precisa de 15 minutos Aí... acabou Tá cansada demais É muito bonita a bike Olha só Você ajusta aqui E agora é minha vez de usar a bike E gente, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Caso vocês queiram checar o preço Como que faz pra comprar E se você usar o nosso link Eles tão dando 100 dólares de desconto Aqui no meio você muda o peso da bike, sabe? Pra deixar mais pesado Ou pra deixar mais leve Aí conecta o celular aqui, olha Sai aqui também Você pode tocar música Tem caixa de som Tem... é muito alto até E só... E aqui só vai Tô queimando caloria Uh, muito bom mesmo A gente tá muito feliz com essa bike Hum, demais Muito feliz mesmo O nome da empresa é Yes Soul Gente, eu vou deixar tudo na descrição Link com desconto O arroba deles Tudo direitinho Caso você tenha interesse Se querem ir lá Checar os produtos deles Eles não só tem bike Tem outras coisas também Clica no link Vai lá dar uma olhada E a gente tá amando É muito bom ter uma coisa assim em casa Pra te ajudar A manter a saúde, sabe? Porque ir pra academia todo dia É um probleminha, né? Às vezes você não quer ir E ter uma bike em casa Você, tipo, não tem desculpa Pessoal, não vou fazer 10 minutos agora Porque a gente gastou muita energia Naquele parquinho Lu tá ali, pegou o celular Começou a jogar Roblox Foi, Lulu? Não Tá fazendo o quê? Assistindo? O que é isso? Among Us Among Us Ah, é outro jogo, gente E pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui, gente Comenta aí Deixa nos comentários O que você achou dessa bike Deixa nos comentários também A parte que você mais gostou do vídeo O que é que você achou do parquinho E é isso, gente O seu like é muito importante pra nós É assim que a gente sabe que vocês estão gostando dos vlogs Então deixa seu like Se inscreva no canal E eu vejo vocês depois com mais vídeos E tchau, tchau Dá tchau, Lulu Tchau Tchau